Fala Pitmaníacos, beleza? Galera, aqui é o Ravne, e hoje eu tô indo lá na casa do meu amigo Eliseu pra levar um Bully top lá pra ele, que a gente pegou em parceria com o Vitor Hugo Vai ficar muito bacana o negócio, hein? Agora o Eliseu vai tá com dois Bully ali de peso, tem a mel, e vai vir esse aí que vocês vão conferir no vídeo O Doggy espetacular, filho do corpo Starhead, galera Eu vou mostrar pra vocês, vocês vão conferir, e me dá a opinião de vocês aí de se vocês acharam que o Bully é Baneiro, não é? Valeu? Tamo junto, vem muita novidade pro Pitmaníacos também Só que por enquanto, tá tudo em segredo, mas se Deus quiser, daqui a pouco eu tô falando com vocês, valeu? Tamo junto, galera, até daqui a pouco Fala, fala Pitmaníacos, tô aqui com o meu parça Vitor Hugo E ó, vai rolar a parceria, ó, pedigree já em mãos Olha, olha o tamanzinho da fera Olha, criança Esse aí é o Zeus American Bully Ó Zeus Zeus Ó, galera Parceria aí que a gente tá fazendo aí com Encanto de Pitmaníacos Aí Oi Cachorro maravilhoso, grandão, uma cabeção, cara O vídeo não mostra É porque cachorro preto, assim, na filmagem Não aparece legal E essa princesinha aí? Será que vai pra onde? Ih, ela não vai mostrar agora não Deixa em off, deixa em off Ó, galera Cabeção do bicho, meu irmão Muito, mãe Pô, ainda pousou pro vídeo Fala, fala Pitmaníacos Ó o transporte de luxo aí Ó a luzinha, ó Ó o Fábio aí É Esse é o Fábio Estamos aqui com as crianças No canil Bresciane Buquernel Eliseu tá Eliseu, coitado, tá ali cheio de dor de cabeça O Eliseu falou que parece até um motel cinco estrelas Cheio de luzinha Ó o monstrão ali A monstrinha Deu uma gofada ali Não, e dizem que O bichinho quando gofa e come de novo É porque ele vai engordar, né? Ela tá comendo de novo Doideira Preto, ó Ó o gordinho aí Esse é o Tyson, galera Tyson do encanto de Pitbull Ó que coisa linda Vai lá, mas não vai brigar não Ele é, pô, tranquilão É com outro macho, né? De repente pode ficar meio assim Ah, meu ali Ah, meu ali Ah, tá dando uma mancadinha, cara Tá dando uma mancadinha, bebê? O bichinho já tava pra horinha Ficou resfriado e caiu de novo Mas já tá Será que vai dar calor com o pai? Não, o pai não aceita macho, né? Ah, né? É o negão aí Já tá Já tá querendo namorar mesmo, é? Tá querendo namorar mesmo? Ele é mó baralha É Ele quer carinho de qualquer jeito Olha o tamanho da bitela Caraca, muito gordinho, cara Muito maneiro Pô, muito maneirinho, cara Isso aí não dá pra cruzar, não É, é, pô Quer cruzar com o macho, pô? A mel aí A mel tratouzinho É isso aí É, é, é por causa da mel E me xinga Ficou com a de mil Ficou aqui Ela tá mancando, né, cara? É, brinca, pula Ela se chama que é pitbull Ela acha Acha que é a PBT, né? Ela tá acompanhando A nova aquisição Do canil Bresciane Bukene O canal Encanto de Pitbull É, quer cruzar com o dia Tá cruzador Não Ela é bebê, pô Tá maluco Vem, tá aqui É, por causa da maluco É, por causa da maluco Hoje a noite é bela Juntos eu e ela Vamos à capela Sem desabensão Só o ar do sino Sino pequenino Para o teu beijo Nos abençoar Hoje a noite é bela A galinha tá morta, galinha Sino de Belém Já na chão Teu pequeno Para o nosso bem Vem, vai na terra Vem, eu sinto Olha e me avançar A na chão E dentro do mundo Deixa eu voar Vem, vem, vem 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 Vem, vem, vem